O que que é o forró de pé de serra, Domingues? É isso que você tá vendo aqui. Isso é o forró... Ah! Esse é o forró de pé de serra. Esse é o forró de pé de serra, porque é o puro. E você não pode confundir o forró com o baião, com o shot, com o arrasta-pé. Tudo não é forró, não. Então qual a diferença? Você mostrou o forró de pé de serra. O que é o baião, então? O baião. Você vê que tem uma diferença. E o arrasta-pé? O arrasta-pé. Ih, que tá bom demais. Ei, delícia. E tem o shot, né? Ah, o shot? Mostra o shot, então. Tem o chachado. Ah, então eu vou mostrar um pouquinho do shot também, do chachado. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repubro. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repubro. E o chachado. E o chachado. E o chachado. Vai, chachado, é massa. E o chachada. E o chachado. Legenda por Sônia Ruberti